Montes Claros já tem odontologia Prime. Conheça a Oral Prime. Uma clínica de alto padrão no Major Prates e o primeiro hospital odontológico do interior do estado, no coração do centro. Câmera intraoral, centro radiológico, centro cirúrgico, fluxo digital, implantes com alta tecnologia e tudo para te deixar com um sorriso Prime. Oral Prime. Um jeito Prime de cuidar do seu sorriso.